Música Bendito seja o Senhor Meus irmãos, a paz do Senhor Feliz de estar com vocês nessa noite Queria convidar você para abrir sua Bíblia em Hebreus No capítulo número 11 Hebreus 11, versículo 24 até o versículo 27 Nós vamos meditar nessa palavra essa noite Quem encontrou diga amém Diz a Bíblia, Hebreus 11, 24 Pela fé, Moisés sendo já grande Recusou ser chamado Filho da filha de Faraó Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus Do que por um pouco de tempo Ter o gozo do pecado Tendo por maiores riquezas O vitupério de Cristo Do que os tesouros do Egito Porque tinha em vista a recompensa Pela fé Deixou o Egito Não temendo Ou não temendo A ira do rei Porque ficou firme Como vendo O invisível Amém, irmãos? Diga comigo Ficou firme Como vendo O invisível Amém? Levante a sua mão para o céu comigo Pai, nós te adoramos nessa hora Podemos estar aqui na tua presença, Senhor E queremos Nesta noite, Deus Junto com os teus filhos Refletir na tua palavra Fala aos nossos corações, Senhor Nós estamos aqui Reunidos como igreja do Senhor Igreja do Cordeiro Estamos diante da tua presença, Senhor Como adoradores E a resposta, Senhor É a tua revelação É a tua palavra, Senhor Que o Senhor venha abençoar os teus filhos Como a água que encharca a terra E faz produzir Que a tua palavra venha sobre nós Nesta noite, Senhor Como agente renovador Na nossa vida Pai, a minha oração Em nome de Jesus Amém E amém Podem sentar, irmãos Aleluia Meus irmãos Visível Ou invisível São coisas Na linguagem Nossa, cristã Elas têm uma relação Com o grau Da nossa fé Com o nível de fé Que eu alcancei Não podemos julgar Inexistente Algo que está Invisível Aos meus olhos Tem coisas Que não estou vendo ainda Mas elas já existem Como promessa Não são palpáveis ainda Mas eu já posso senti-las Eu posso Perceber Eu posso me alegrar Nelas Você já se alegrou Em algo que você Não estava tocando Você já se alegrou Em algo que você Ainda não tomou posse Mas que Veio a você Por intermédio De uma promessa Chegou a você Por intermédio De uma promessa Meus irmãos É É interessante Só porque Não estou vendo Não quer dizer Que eu não possa Me alegrar Que eu não possa Desfrutar Do prazer Dela Cada dia Que passa O mundo se torna Mais É Incrédulo Se torna Mais É Voltado Para as coisas Visíveis Ele se torna Mais sectário Em 2 Reis Capítulo 6 Versículo 17 A Bíblia diz Orou Eliseu E disse Senhor Peço Que abras Os olhos Do moço Para que ele Veja Eliseu Estava contemplando Algo Bem diante Dos seus olhos Era visível Para ele Invisível Para o seu colega Ao seu lado Eliseu Vibrava Com o que estava Vendo Enquanto o outro Amedrontado Estava Pelo que estava Vendo Um tinha Uma visão E o outro Tinha outra visão Um via Aquilo que é natural Que qualquer um Pode ver Eu não quero viver Na esfera Do que todos Conseguem ver Eu não quero Viver na esfera Do natural Ver o que Todos podem Ver Irmãos É muito bom Quando você Vê alguém Desesperado Ao seu lado Porque está Vendo Visível Mas você Está em um nível Tão Diferente Do dele Porque o seu coração Está exultando Por aquilo Que você está Contemplando Pela sua fé O desespero Às vezes Ao lado Bem ao lado Diante do mesmo Ambiente Olhando na mesma Direção É um reflexo De como É diferente Nós vivermos Por meio da fé E alcançarmos Nesta fé Níveis diferenciados Diz a Bíblia Que o Senhor Abriu os olhos Do moço E ele viu Que o monte Estava cheio De cavalos De carros De carros De fogo Ao redor De Eliseu Nós devemos Parar para pensar Que Nem sempre Irmãos Nós podemos Viver Essa vida Só Prestando Atenção Nas coisas Que são visíveis Nós não podemos viver Dentro da limitação Dos homens naturais Porque Nós não somos Pessoas naturais A Bíblia diz que o Senhor Nos tirou Nos arrancou Das trevas E nos trouxe Para a sua Maravilhosa luz Quantos Foram trazidos Para a sua Maravilhosa luz Amém Meus amados Irmãos Nós podemos Parar nessa noite Para pensar Que Se a gente For analisar A questão Da nossa vida O melhor De Deus Ainda está Por vir O melhor De Deus No sentido De promessa No sentido Do futuro No sentido Do que nos Aguarda Nada pode Se comparar Aquilo que está Prometido Para o povo De Deus Eu reflito Com os irmãos Nessa noite Sobre a bem-aventurança Do invisível Diz a Bíblia Que Primeiro dos Coríntios Capítulo 5 Versículo 7 Porque andamos Por fé E não Por vista Não tem como Nós vivermos Uma vida Aqui Alienada da fé Distante da fé Tudo que diz respeito Ao cristianismo Tem uma relação Com fé O dia que você Perder a sua fé Você vai se tornar Um Membro De uma sociedade Cristã Mas jamais Membro do corpo De Cristo Se você perder A sua fé Você pode até Continuar Alegre Com o ambiente Porque as músicas São bonitas Não são? São A orquestra Não está tocando hoje Mas é bonito Ouvir a orquestra É bonito Ouvir as músicas Os louvores E isto pode Nos atrair Nesse ambiente E eu posso E eu posso ficar Anos aqui Anos Por gostar Deste lugar Anos Sem conhecer A essência Sem conhecer A realidade Sem contemplar O que é espiritual Sem ver Além daquilo Que é natural Sem simplesmente Ver as pessoas Que vêm Reunir-se comigo Mas existe mais Do que isso Neste ambiente Agora acontecendo Irmãos Aleluia Existe mais Do que pessoas Sentadas aqui Neste lugar Existe mais Do que música Tocando Existe mais Do que isso Aqui Isso está Vedado Aos nossos olhos Porque nós estamos A Bíblia diz Que estamos Separados de Cristo Pelo corpo Que nós temos Paulo disse Que enquanto Eu estou no corpo Estou separado De Cristo Nós não podemos Estar unidos De fato Com Ele É por essa razão Que esta Coisinha Que está andando Aqui Precisa de fé Sem fé Não há ligação Irmãos Sem fé Não há contemplação Sem fé Não há como Perceber Que há um movimento Espiritual Neste lugar Além do movimento Humano Ficar dez dias Dentro do cenáculo Esperando por uma Promessa invisível Ainda Deus Deu uma colherzinha De chá Diz a Bíblia Que foram vistas Vistas Sobre eles Línguas repartidas Como que de fogo Mas aquelas Línguas de fogo Não representavam Nada Diante do movimento Espiritual Que estava havendo No mundo Afinal de contas O céu Abriu seus portais Para dar de presente A terra O Espírito Santo Pela primeira vez Derramado Abundantemente Sem medida Simplesmente Disponível Ao nível de fé Que eu recebo E eu busco Tem pessoas Que podem explodir De tanta glória Do Espírito Santo Derramada sobre ele Porque não existe Um pinga gotas Dizendo É isso que você Vai receber Não Quanto mais eu busco Quanto mais fé Eu tenho Mas eu posso receber Porque a graça Foi concedida E o Espírito Foi derramado Irmãos Olhem bem As promessas São invisíveis Quando alguém Quando é que alguém Vai poder ver A promessa Que me faz alegrar Nenhum pai Nenhum mãe Pode mostrar Pode mostrar Para o seu filho O que lhe faz Alegrar Sabe aquele negócio Que você quer Que a pessoa sinta Mas não tem O que mostrar Para ele Eu fico imaginando A Ana Querendo que todos Ficassem alegres Com ela Porque ela tinha Uma promessa Que lhe fazia Regozijar Que fez seu semblante Mudar Era algo Que só ela Poderia sentir Não tinha como Mostrar Não tinha como Colocar Na visão Das pessoas Mas aquilo Fazia com que Ela vibrasse Eu quero dizer A você que está aqui Nessa noite Existem coisas Que nos alegram Que a gente não consegue Mostrar aos nossos amigos Aos nossos colegas Existem coisas Que nos fazem Mudar de vida Eu me lembro Quando eu converti E eu comecei A largar as coisas E deixar coisas Que eu praticava Velhas práticas Velha vida E as pessoas Ficavam dizendo Mas rapaz O que que houve? Eu não podia mostrar O que estava acontecendo Mas algo Estava acontecendo Aqui dentro Muito maior Do que eu Poderia controlar E eu quero dizer A você que está Aqui nessa noite Você pode Que não possa Mostrar para os seus amigos O que está acontecendo Aí dentro de você Mas uma coisa Eu sei Está acontecendo algo No seu interior E estas coisas Falando de coisas Invisíveis Que ainda iriam acontecer Quem sabe Nesta noite Eu estou pregando Para pessoas Que ainda Estão esperando Por algo Que é invisível Não falando Não falando da eternidade Que daqui a pouco Eu vou falar Mas de coisas Relacionadas Até a essa própria vida Promessas de Deus Relacionadas A sua vida Eu estava hoje Conversando com a minha esposa Como uma decisão De deixar o visível Pelo invisível Pode mudar A sua história Completamente E sempre E sempre que você Vai deixar o visível Além Além da sua capacidade De alcançar Eu creio Eu creio que Um dos quais Jesus desceu Ao mundo dos mortos Para pregar Para dizer Foi por minha causa Que você renunciou Um desses Foi Moisés Eu acho que Jesus Deve ter ido lá E dito para eles Sabe lá atrás Quando vocês renunciavam E não sabiam Por que era Eu sou esse Pelo que vocês renunciavam Eu sou o Messias Prometido O qual vocês creram E renunciaram Tantas coisas Por minha causa Sem saberem Eu sou esse E eu quero dizer A você que está aqui Nessa noite Nós ainda continuamos Renunciando Por aquele que nós Não conhecemos Ainda visivelmente Nós ainda continuamos Deixando coisas de lado Por aquele que nos fez A promessa Queridos Alegrai-vos na esperança Sede pacientes Na tribulação Perseverai na oração Não é muito fácil Compartilhar esperança Compartilhar promessa Compartilhar sonhos Mas tem uma coisa Eu não preciso fazer As pessoas se alegrarem Por aquilo que me alegra Mas eu preciso estar alegre Por estas coisas Moisés Moisés não conseguiu Convencer Aquela geração Da sua época Do que ele estava vendo No momento em que Ele renuncia O Egito Talvez todos O chamaram de louco Quando ele foi Para o deserto Mas uma coisa é certa Moisés continuou Ele continuou Uma jornada Em direção A um amor Mais profundo Do que as riquezas Do Egito A Bíblia diz Que por causa Do amor Que ele tinha Pelo povo de Deus Por algo que se movia Dentro dele Inexplicável Ele deixou De ser chamado Filho de Faraó Para poder ir Para o deserto Onde o Senhor Se encontrou com ele Eu não sei O que te leva O que te conduz A certas circunstâncias Mas eu sei De uma coisa Deus irmãos Ele honra Aquele Que está deixando As coisas visíveis Pelas invisíveis Deixando as coisas Palpáveis Por aquelas Que não se podem Palpar Queridos Atos Capítulo 27 Versículo 22 Ao 25 Diz Mas agora Vos admoesto Aqui tenhais Bom ânimo Porque não se perderá A vida de nenhum De vós Paulo está falando Aos homens Que estavam no barco Com ele Mas somente O navio se perderá Porque esta noite O anjo De Deus De quem eu sou E a quem sirvo Esteve comigo Dizendo Paulo não temas Importa que seja Apresentado a César E eis que Deus Te deu Todos quantos Navegam contigo Portanto Ó senhores Tende bom ânimo Porque creio em Deus E há de acontecer Assim como a mim Me foi dito O navio ainda Está indo em direção A tempestade O navio ainda Está indo em direção Aos rochedos A tempestade Ainda não Moveu o navio Não destruiu O navio Mas Paulo Já contemplava Pela fé Todas aquelas Vidas salvas Porque aquele Que conhece O futuro Veio até ele E ele disse De tranquiliza Porque ninguém Vai morrer Irmãos Ouvir Deus falar Até não é muito Difícil Mas o difícil É transmitir Para as pessoas O que Deus Falou para mim O que Deus Falou para você Tenha coragem De acreditar Naquilo que Deus Te disse Tenha coragem De declarar As pessoas Aquilo que você Recebe pela fé Paulo estava Declarando Ninguém vai morrer Dentro deste navio E eu quero dizer A você A Bíblia diz Que o navio Se destruiu Nenhuma pessoa Morreu O Deus Que você e eu Servimos Ele conhece O dia de amanhã Irmão Ele conhece Um passo Depois Que você ainda Não deu Ele conhece O amanhecer O dia de amanhã Quando amanhecer Ele já sabe Como será E quem sabe Você veio Nesta noite A este lugar Para entrar Em um ambiente Profético Eu quero profetizar Sobre a sua vida Nesta noite Você não pode Viver Somente das coisas Que você consegue ver Comece a viver Das invisíveis Que Deus tem Para que você Compartilhe delas Pela fé Meus amados irmãos A esperança É invisível Porque em esperança Fomos salvos Ora a esperança Que se vê Não é esperança Porque o que Alguém vê Como esperará Em esperança Somos salvos Eu não sei O que você está Vendo agora Talvez você esteja Olhando para algo Impossível Talvez os teus olhos Confundem tanto Que Deus transmite No teu coração Que as vezes A gente fica Meio frustrado Pelo que a gente vê E pelo que Deus Nos fala Imagine Moisés Saindo do Egito Diante do mar E a voz de Deus Ecoa Com ele Dizendo Ordena ao povo Que marche Ou seja A ordem de Deus Se confundia Com o que ele Estava olhando Ele via o mar Diante dele Mas a voz de Deus Dizia Ordena ao povo Que marche Eu quero dizer a você Nessa noite Talvez Deus Esteja dizendo Para você A tua casa Será tocada Pelo Espírito Santo E você parece Que vê as coisas Cada vez mais difíceis Talvez o Espírito Santo Esteja dizendo Para você Minha filha Meu filho Eu vou fazendo Rebuliço Na tua família Eu vou tocar Em quem você Não imagina Que eu vou tocar E de repente Você olha Diante dos seus olhos E confunde A visão Aquilo que é real Com a promessa Que parece Tão fraquinha Nesse mundo Que nós estamos vivendo Mas eu preciso Que nesta noite Você nesse ambiente Em que você está Que você acredite Que este ambiente É profético Que Deus é poderoso Para mudar As coisas As coisas que estão Acontecendo A sua volta Aleluia Meus irmãos O ambiente O ambiente de cura O ambiente de transformação Ele não é um ambiente Que se consegue ver É por essa razão Que eu preciso viver Pela fé Como eu falei Sobre Ana Ana sabia Qual era o seu problema Ela recebe Ela recebe uma promessa O ambiente físico Continuava o mesmo Mas o ambiente espiritual Havia mudado Pode ser que você saia Dessa reunião E entre em um ambiente Completamente carregado De diversos problemas Mas a promessa de Deus Mas a promessa de Deus Não depende de ambiente Para acontecer Não depende de sintomas Para acontecer Pastor Jesus falou Que vai me curar Mas eu ainda Estou sentindo os problemas Eu quero dizer Para você Nesta noite Que esta reunião Pode ser Confirmação de Deus Para a sua vida Em nome de Jesus Porque o nosso Deus Não precisa De sintomas Para dizer Que você Está sendo curado Não precisa De agnóstico Para dizer Que Ele é poderoso Para curar E restaurar A sua vida E a sua saúde Queridos A renúncia Pelo invisível Vai ser até Mais fácil Queridos Renunciar Pelo visível Mas não Pelo invisível Pela fé Pela fé Moisés Sendo já grande Recusou ser chamado Filho da filha De faraó Escolhendo antes Ser maltratado Com o povo de Deus Do que por um pouco De tempo Ter o gozo Do pecado Tendo por maiores Riquezas O vitupério De Cristo É muito lógico Que a expressão De hebreus Ela não é uma expressão Que está dizendo Claramente Que Moisés Tenha visto Cristo Que Moisés Tenha visto O tempo de Cristo Mas a expressão Dos hebreus Está dizendo A fé Que moveu Moisés É a mesma fé Que nos move A fé Que fez Moisés Renunciar É a mesma fé Que nos faz Renunciar Porque O evangelho Ou seja A mensagem Pregada no antigo Testamento Dizia respeito Ao Cristo Que nós servimos No novo Testamento Meus irmãos Olhem bem Diz a Bíblia Pelo vitupério De Cristo Do que os tesouros Do Egito Porque tinha em vista Uma recompensa Moisés esperava Por coisas maiores Ei Nada que você Perca aqui Será prejuízo Diante das promessas De Deus Que te aguardam Na eternidade Deixando o invisível Pelo O visível Pelo invisível Talvez não possamos sentir O peso Desta frase De renunciar De deixar o visível Ao em troca Do invisível Mas se nós olharmos Por exemplo Para a vida De Abraão Em Hebreus Capítulo 11 Versículo 10 A Bíblia diz Pela fé Abraão sendo chamado Obedeceu Indo para um lugar Que havia de receber Por herança Saiu sem saber Para onde ia Porque esperava A cidade Que tem fundamento Da qual O artífice Construtor É Deus Quantos estão indo Para essa cidade? Você está indo Para lá? Irmãos Eu estou indo Para a cidade Cujo artífice Construtor É Deus Interessante A Bíblia diz Que o próprio Abraão Já estava Contemplando Essa cidade Imagine O quanto mais Perto nós estamos Dela agora Trocando Trocando Irmãos Se nós pararmos Para pensar A nossa maior Alegria Ela continua Invisível Ou será que Alguém tomou Com café Tomou café Com Jesus Hoje Ou será que Alguém hoje Almoçou Com Jesus Lá na sua mesa Serviu um prato Para ele Não Nós não servimos Um prato Para ele 1 Pedro Capítulo 1 Versículo 7 8 Para que uma vez Confirmado o valor Da vossa fé Muito mais preciosa Do que o ouro Perecível Mesmo apurado Por fogo Redunde em louvor Glória e honra Na revelação De Jesus Cristo A quem Não havendo Visto A mais Quem ama Jesus aqui Nessa reunião Você ama A gente chora Por ele Irmão Faz quanto tempo Você não vê Jesus Mas talvez Ele já fez Alguém chorar Hoje Talvez Ele já fez Alguém chorar Hoje Enquanto você Dobrou o seu joelho Pela manhã Talvez ele fez Você chorar Essa semana Enquanto você Estava em seu momento De adoração E louvor Talvez ele fez Você chorar Ele fez Você chorar Essa semana De alegria Por promessas Que você Estava lembrando Que aconteceram Na sua vida Hoje Eu estava falando Para minha esposa Trinta E dois anos Atrás Agora em Em maio Faz dez anos Que eu Faz sete anos Que eu estou chegando Aqui em Jaraguá Em maio Mês de maio Quinze de maio Mas trinta E dois anos Atrás Eu saí Para o estado de Minas Junto com a minha esposa Sozinho primeiro Depois eu fui buscar ela Mas eu me lembro bem Quando Eu lá na fábrica Onde eu trabalhava Trabalhava na área de mecânica E manutenção E quando o pastor disse Vai lá e pede as suas contas Porque nós vamos te enviar Lá para o estado de Minas Meu pai me chamou de doido Minha mãe não queria que eu fosse Mas eu quero dizer a você Qual seria a minha vida Se eu não tivesse abraçado Aquela promessa Que vida eu estaria vivendo hoje Quinze dias antes De eu ir para Trinta Trinta dias antes De eu ir para Minas Ou um pouquinho mais Eu conheci a mãe Gisela Deus é um Deus Que encaixa Uma coisa na outra Quando você entra No propósito de Deus Eu quero dizer para você Nada Nada não tem ponta solta Não fica ponta solta Na vida de alguém Que se encaixa Dentro do propósito de Deus Não fica agarrado Ao que você considera Mais importante Não fique agarrado Ao que você acha Que te socorre Que te dá manutenção Não fique agarrado A coisas que você acha Que sem aquilo Você não seria feliz Você não se daria bem Eu quero dizer para você Nessa noite O que Deus tem para você Que é invisível Será incapaz De ser suplantado Substituído Jamais Jamais O que Deus tem para você É maior Do que qualquer pessoa Possa lhe oferecer Aleluia Bendito seja o nome do Senhor Meus queridos Eu creio que Moisés Não morreu frustrado Mesmo não entrando Na terra prometida Ele não entrou frustrado Sabe por que razão? A Bíblia Sagrada diz que O Senhor É quem levou Moisés E diz a Bíblia Que o Senhor O sepultou Para que ninguém Soubesse onde estava O seu corpo Então ele morreu Nos braços do Pai Ele partiu Nos braços do Pai Ele saiu Daquele deserto Por promessa Terminou sua carreira Por promessa No invisível E Moisés No que eu renunciei Meus irmãos A nossa maior alegria É invisível Não havendo visto a mais No qual não vendo agora Mas crendo Exultais com alegria Indizível E cheia de glória O irmão João O irmão João Estava falando aqui Que ele não perde A oportunidade Para falar De Jesus Tem muitas pessoas Aqui que não Perdem a oportunidade Para falar De Jesus Sabe por que razão? Porque Jesus É a nossa Maior esperança A nossa Maior esperança O que move Você todos os dias O que faz Você acreditar Que o teu corpo Não ficará Na sepultura É as promessas Invisíveis De Jesus É o fato De nós termos Aguardarmos Nas promessas dele É que nos faz Alegrar Com alegria Indizível E as vezes Essa alegria É tão grande Que ela inunda O coração De outras pessoas Que ela enche O coração De outras pessoas Quando o invisível Se torna Visível Nem tudo Irmãos Que não vemos Não existe O sacrifício Para o altar De Abraão Em Gênesis 22 7 e 8 Diz a Bíblia Quando Isaac Disse a Abraão Seu pai Meu pai Respondeu Abraão Eis-me aqui Filho Perguntou Isaac Eis o fogo Eis a lenha Mas onde está O cordeiro Para o holocausto Abraão olhou Para o seu filho E disse Deus Proverá Para si O cordeiro Meu filho Não tinha cordeiro Naquele monte Irmãos Mas eu quero dizer A você Que o cordeiro Estava naquele monte Sempre esteve lá Existem coisas Que estão ali A sua disposição Depois da prova Aparecerá Depois da guerra Vai aparecer Depois da sua provação Vai aparecer E quem sabe Nessa noite Você olhou Para todo lado E não tem como Isso acontecer Não tem como Certas coisas Acontecerem Como para Abraão Também não tinha Como acontecer Mas aconteceu O seu semblante Diz a Bíblia De Ana Já não era mais triste E Ana não viu nada Apenas uma promessa Para encerrar Alguém já viu Irmãos O que nós Não vimos ainda Vamos ficar de pé Eu quero orar Diz a Bíblia Em Apocalipse Capítulo 21 Versículo 1 Versículo 2 João Apóstolo Ele declara No capítulo 21 Versículo 1 e 2 Eu vi O novo céu E eu vi A nova terra Pois o primeiro céu Esse que você vê E a primeira terra Essa que nós vimos João disse Haviam passado Não estavam mais Eu vi Um novo céu E uma nova terra Porque A terra E o céu Que nós conhecemos Não existia E o mar Diz a Bíblia Já não existe Disse João Eu vi também A cidade santa A nova Jerusalém Quantos querem para lá? Eu tenho notícia Para te dar Alguém já viu ela? Alguém já viu A cidade santa Alguém já viu A nova Jerusalém Alguém já sentiu O sabor Com seus olhos Naturais Porque Ele disse Eu vi Então foram seus olhos Que viram Eu vi A cidade santa A nova Jerusalém Que descia do céu Da parte de Deus Ataviada Como noiva Adornada Para o seu esposo Então eu quero dizer A você Aquilo que você sonha Alguém já viu Aquilo que você renuncia Para chegar lá Alguém já contemplou Aquilo irmãos Que nós estamos todos os dias Lutando aqui Para não ceder Para não voltar atrás Para não desistir Às vezes as provas Elas ficam complicadas Às vezes ficam difíceis Às vezes são provas Maiores Que vêm sobre a vida Que vem sobre a vida Dos servos de Deus Mas algo lá dentro Diz Eu sou a tua esperança E por essa razão Você não pode voltar atrás Você precisa continuar Eu quero nessa noite Orar Por pessoas que estão Nessa reunião Que às vezes o Senhor Tem promessas Para você Mas essas promessas Exigem renúncia Às vezes exigem Deixar Exigem abandonar Alguma coisa Às vezes essas promessas Elas entram em choque Com a sua realidade Às vezes a promessa Da cura Entra em choque Com a sua realidade Do momento Às vezes a vitória Da sua família Entra em choque Com aquilo que você Está vendo agora Eu quero orar Por pessoas que nessa noite Queiram receber A oração da fé Dizendo Pastor Eu vou crer No invisível Mesmo que o que é visível Me abale Eu vou crer No invisível Eu quero acreditar Que a minha família Será tocada Pelo poder extraordinário De Deus Eu vou crer Que a minha enfermidade Entrará em choque Com o poder E a promessa De Cristo E o poder de Jesus Será maior Do que o meu problema Eu quero convidar Você para sair Do seu lugar Agora em nome De Jesus Porque eu quero Orar por você Para que a sua esperança Seja maior Do que aquilo Que é visível Para que aquilo Que você crê Seja maior Do que aquilo Que te desafia No teu dia a dia Nesses últimos tempos Que você está vivendo Eu quero orar Em nome de Jesus Porque o que Deus Quer fazer com você Diz respeito À sua fé Eu quero convidar você Sai do seu lugar E venha aqui à frente Eu quero orar Pela sua casa Eu quero orar Pela sua vida Eu quero orar Pelas promessas Que dizem respeito A você Eu quero orar Por aquilo que você Está vendo Pela fé Mas há um choque Dentro de você Dizendo Que talvez Isso não será Possível De ser alcançado Mas pela fé No nome de Jesus Aleluia Eu quero orar Eu quero orar Para você O Espírito Santo Nessa noite Ele quer que você Entre em um terreno Espiritual Ele quer que você Saia das coisas Naturais Daquilo que os teus Olhos estão vendo E contemple Pela fé Aquilo que Deus Tem para a sua vida Em nome de Jesus Glória a Deus Há um milagre De Deus A disposição Da sua casa Da sua família Da sua vida Eu não sei O que está Impressionando Seus olhos Mas tem uma coisa Irmãos Nós não conseguimos Impressionar Ninguém Com as promessas De Deus Por mais Empolgado Que a gente Transmita O que Deus Os prometeu O único Que será Impactado Pelas promessas De Deus Sou eu Eu mesmo As vezes Eu não posso Não consigo Impactar Meu filho Com a promessa Que Deus Me fez Eu não consigo Impactar Minha esposa Com a promessa Que Deus Me fez Minha esposa Não consegue Me impactar Com a promessa Que Deus Fez Para ela Sabe o que Que é a melhor Coisa Se fazer Você não Pode desanimar Pelo desânimo Dos outros Você não Pode Perder A esperança Porque Alguém Tentou Desfazer Da sua Esperança Aleluia Eu sinto o Espírito De Deus Nesse lugar Irmãos Eu sinto o Espírito Santo Querendo Nessa noite Trazer ao coração De alguém Um sentimento De conforto De tranquilidade De descanso Você não tem Nada Para mostrar Para os seus Amigos Eu quero dizer A você Você não Vai mostrar Promessa Você vai Mostrar Cumprimento O cumprimento Da promessa De Deus Na sua vida Será aquilo Que você vai Poder Mostrar E eu quero Dizer em nome De Jesus Você É suficiente Para Deus Dentro da sua Casa Deus não Precisa Muita coisa Deus precisa Apenas de um Que creia Deus precisa Apenas de um Que sobreviva Deus precisa Apenas de um Que permaneça De pé Deus precisa Apenas de um Que continue Declarando A sua fé Dentro da sua Casa O Senhor Conta com você Meu irmão E minha irmã O ambiente Da sua casa Será impactado Pela fé Que Deus Te deu Não é hora De mostrar É hora De se alegrar Sozinho Agora É hora De se alegrar Sozinho É hora De se alegrar Sozinho É hora De declarar Sozinho E dizer Senhor Eu não Desconfio De Ti Eu acredito Em Ti Senhor Não estou conseguindo Empolgar Minha família Mas a minha Empolgação Não acaba Eu não estou Conseguindo Transmitir Para os meus Amigos Mas o que há Dentro de mim É muito mais Forte Do que as pessoas Possam Arrancar Do meu interior Eu sinto o Espírito De Deus Nessa palavra Eu sinto o Espírito De Deus Dizendo Alguém Nessa noite Deus só precisa De você Não olha Para o lado Meu irmão Deus só precisa De você Não olhe Para o lado Não olha Para as coisas Visíveis Mas nessa noite Contempla Pela fé A palavra De Deus Que está vindo Sobre a sua vida Aleluia Pai Eu ergo As minhas mãos Nessa hora Aleluia Aleluia Ela muda Ela muda Ela muda o teu dia Ela muda As suas perspectivas Ela muda Os seus sentimentos Que nessa noite Aleluia A palavra de Deus Vá contigo Deixa essa palavra Deixa ela casar No teu interior Deixa ela baixar Dentro do seu interior Medite Reflita Pense Pense Diga Senhor Eu quero Que essa palavra Se cumpra Sobre a minha vida Em nome de Jesus Levante a sua mão Para o céu Meu desejo Deus abençoe Sua família Sua casa Seus filhos Irmãos Que Deus abençoe O emprego Que te deu Para sustentar A sua família Aquela porta Não feche Foi Deus Que abriu Que o Senhor abençoe A empresa Que você administra Para Ele Ela prospere Porque Deus Estará com você Que o Senhor Abençoe o veículo Que você viaja Todos os dias E que a graça Do Senhor O amor de Deus A comunhão Do Espírito Santo Seja sobre todo O povo de Deus E todos Digam amém Amém Vão em paz Queridos O Senhor Nos acompanhe Tenha uma semana Abençoada Em nome de Jesus